Música É a próxima vez que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Ptime mas Vai com o bumbum E que isso Atenticabete, meu mano